Olá, meus amigos e amigas do canal da Classe de Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês um dos hatch mais vendidos do Brasil. Isto aqui é um excelente custo-benefício da Ford, é um Ford K SE 1.0 Flex, ano 2016, veículo de único dono, todas as revisões feitas em concessionária, carro extremamente novo. Vou mostrar todos os detalhes para vocês. Primeiramente aqui os faróis halógenos, uma olhada no acabamento, na pintura, extremamente novo, carro muito bem cuidado. Possui quatro carotas originais, uma olhada nos pneus, aqui estão as qualidades do pneu. Lateral do veículo impecável, lateral aqui da parte do motorista. Vamos à parte interna do carro. Ele é um carro completinho, ele possui vidros elétricos, travas também elétricas, setor visor estão manuais. Aqui você tem os controles de farol e a abertura interna do porta-malas. E logo aqui embaixo você tem a abertura interna do tanque de combustível. É um veículo bem dinâmico, ele é completinho. Possui os bancos ser vestidos em tecido. Tem ajuste do banco do motorista. Uma olhada aqui no tecido dos bancos. Vou ligar o carro aqui para vocês, meus amigos. Note que a chave é multifuncional. Chave original, é um veículo que possui manual e chave reserva. Tem as revisões carimbadas no manual do veículo. Vou ligar ele aqui para vocês. Precisa estar em seguro pé na embreagem. Tem uma olhada. É um veículo que possui um computador de bordo. Direção elétrica. Airbag duplo e freios ABS. Aqui você tem travamento central das portas. O som original MP3 player com conexão via Bluetooth e entrada USB. Ar-condicionado, ar-quente, desembaçador. Também possui limpador traseiro. O câmbio é um câmbio manual de 5 velocidades. Deu uma olhada aqui. No design do painel. Lembrando, isso aqui é um Ford K SE. 1.0 flex. Veículo bem econômico. Um excelente custo-benefício aqui. Um hatch de qualidade. Lembrando que é o único dono. E possui todas as revisões em concessionária. Vamos aqui a parte traseira agora do veículo. Vou mostrar mais detalhes para vocês. Uma olhada na amplitude que ele te oferece. Uma olhada aqui nas qualidades. Os detalhes do banco. É um veículo que possui aqui na parte traseira. Dois encostos de cabeça. Dois cintos de três pontos. E um cinto subabdominal. Aqui você tem o rebatimento dos bancos. Todos os controles para rebater os bancos. Também conta com o Isofix. Para a cadeira de bebê. Isofix dos dois lados. Meus amigos, isto aqui é um veículo de particular. Você vai negociar ele diretamente com o proprietário. Pelo nosso sistema direct. Acesse ocedecarro.com Ou entre em contato conosco. 3243-6665 Se você quiser conferir as fotos internas e externas do veículo. Contando com estepe e motor. Estará lá em nosso site. Junto com o próprio contato do proprietário. Caso haja interesse no veículo. Você pode entrar diretamente. Em contato com o próprio dono do carro. Note que possui estepe. E as ferramentas todas em ordem. Vou mostrar as borrachas aqui da parte traseira. De uma olhada. As borrachas também muito novas. Isto aqui é um hatch. Um dos hatches mais vendidos do país. É um Ford. É um Ford KSE. 1.0 flex. Ano 2016. Veículo completinho. Ele possui todas as revisões em concessionária. As revisões estão carimbadas no manual. Tem manual chave reserva. E é o único dono meus amigos. Veículo impecável. Você vai ter o prazer de negociar diretamente com o proprietário. Pelo nosso sistema direct. Acesse. Vocêdecarro.com Ou entre em contato conosco. 3243-6665 Nos amigos. Esta é a Classic Carros. Negociando veículos. E fazendo amigos. Vem pra loja. Vem.